Bom dia, bom dia com fé para você que está na 105 FM, muita paz, muita alegria e se hoje você está triste, que você possa superar a tristeza, enxugar as lágrimas e sorrir para a vida. E eu quero dizer que Deus quer fazer coisas grandiosas na nossa vida, mas é preciso acreditar, é preciso confiar. Vamos meditar juntos, Salmos 125, 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, parecíamos sonhar. Então, a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de cantos de alegria, até nas outras nações se dizia, o Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim, coisas maravilhosas fez o Senhor por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora. Glória ao Senhor e sempre. Amém. Lembre-se, aqueles que estavam longe da sua pátria, longe dos seus, Deus os trouxe de volta. Assim é o nosso Deus, que enche de alegria os corações tristes, que faz coisas maravilhosas por aqueles que nele acreditam. Então hoje fique alegre, confie no Senhor, creia, não duvide. Vai dar certo se você está passando por um momento difícil, momento de dor, momento de tristeza, momento de luto. Tenha certeza que Deus não vai lhe abandonar. Você que está vivendo um momento terrível com a sua família, de briga, de confusão, de separação, pede ao Senhor, que faça coisas maravilhosas no seio da sua família. E Ele vai fazer. Ele já está fazendo, eu creio. Você que chora por problemas financeiros, você que está cheio de dívida, ou não tem o suficiente para dar conforto aos seus, tenha certeza que Deus não vai lhe abandonar. Como diz o Salmo 125, 126, o Senhor nos restaura assim como enche o leito dos rios no deserto. Mesmo na secura, mesmo na falta, mesmo na carência, Deus faz acontecer. Deus devolve a você a felicidade, a prosperidade. Sim, Deus não vai lhe abandonar. Acredita nisso e hoje repete comigo. O Senhor fez grandes coisas por mim. O Senhor faz maravilhas por nós. E com essa certeza vamos nos alegrar. E com essa certeza vamos sorrir. Se antes semeamos com lágrimas, agora estamos colhendo com alegria. Aquele que estava lançando a semente, chorando, agora está cantando, trazendo o fruto do seu trabalho. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe também esta água, fonte de vida e princípio de purificação. E todos que beberem dela, sejam hoje lavados, curados, restaurados. Te pedimos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu poder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, tudo de bom. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um Bom Dia com Fé. Bom Dia com Fé. Padre Abério Criste Bom Dia com Fé. Bom Dia com Fé.